Fala pessoal, aqui é o Tony do canal Game Generations e eu trago mais um vídeo dica para vocês. Pessoal, estou aqui com o Game Stick Y6, com o extensor aqui do HDMI pessoal, isso mesmo. Estou também aqui com a placa de captura USB, é bem simples, bem fácil de encontrar na internet, bem baratinha também, e você vai poder conseguir jogar o seu Game Stick no notebook ou PC, beleza galera? Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, anteriormente eu fiz com outro Game Stick, agora estou fazendo com o Y6 e com o Windows 11 galera, o outro foi o Windows 10 Pro, e agora estou fazendo aqui no Windows 11, vou tirar aí algumas dúvidas de vocês que tem dificuldade e vou ajudar vocês aí com esse vídeo, beleza? Então vamos lá, a gente precisa ter em mãos aqui o Game Stick, o extensor do HDMI, é muito importante, agora a gente vai plugar aqui, o conector do HDMI na placa de captura, agora a placa de captura, a gente vai colocar aqui na entrada USB do nosso notebook ou PC, vou colocar aqui na unidade do meu, não tem segredo galera, a gente vai precisar de um carregador 5V, pode ser igual a esse aqui, e a gente vai colocar lá no conector da tomada, e esse conector aqui a gente vai colocar na entrada do Game Stick, vou mostrar para vocês já já, peraí, vou colocar aqui primeiro, olha aí como tem que ficar galera, coloquei aqui o cabo de força, tá? Colocar no carregador, extensor do HDMI, passa para cá e vai para a placa de captura no USB do notebook ou PC. O intuito desse vídeo aqui é para ajudar vocês aí que tem dificuldade, tá? Eu estou utilizando aqui o Windows 11, você pode fazer no Windows 10 Pro também, vale lembrar que você tem que ter um programa de câmera no seu notebook ou PC, tá? Então vamos lá, aqui ó, na barra de pesquisa, aqui embaixo, você vai colocar o seguinte, se não estiver aparecendo aqui, eu já pesquisei recentemente, você vai colocar câmera, e aí ó, clica nela, vai abrir automaticamente aqui ó, a câmera do seu notebook, eu vou habilitar aqui ó, profissional, e aqui em cima, para você converter, alterar a câmera. Beleza! Como eu já havia conectado aqui o Game Stick, ele já reconheceu perfeitamente. Funcionando aí perfeitamente o Game Stick aqui no notebook. As vezes você não consegue jogar na tela da sua TV, alguém está assistindo um filme, uma série, novela, algum desenho, seu filho está assistindo aí no YouTube e tudo mais, né? Televisão está com problema e etc. Enfim, você vai poder jogar aí na tela do seu notebook ou PC. Fechou? Vale lembrar ó, se aparecer câmera, você vai e clica aqui em alterar. Alterou? Outra coisa importante, o pessoal sempre pergunta aqui, é o som, a questão do som. Tem hora que o som, o meu já está configurado, mas não tinha som. E eu configurei. O que eu fiz para habilitar o som aqui? Eu vou minimizar aqui. Eu venho aqui embaixo. Speakers, né? Você vai entrar no seu aí. Com o botão direito, você vai em configurações de som. Você vai vir aqui ó, mais configurações de som. Você vai vir aqui na placa, né? Está vendo aqui ó, digital, áudio, interface. Você vai vir aqui. Pode dar dois cliques, tá? Se quiser. E você vai colocar aqui ó, marcar aqui ó. Escutar o dispositivo, galera. Se tiver desmarcado aqui, você não vai conseguir escutar o dispositivo. Então você vai colocar escutar o dispositivo. Beleza? O meu já estava aplicado, né? Está vendo aqui ó. E você vai vir aqui ó. E aplica, tá? Marca a opção. E vai aqui no aplicar. Aí dá um ok. Aí vai sair o som da placa de captura do jogo. Beleza? Então aqui ó, digital, áudio, interface. Que é a placa de captura. Fechou? Feito isso, você vai dar um ok. E o som vai sair aí. Normalmente. Vamos curtir um pouquinho aí do SNK vs Capcom Plus. Esse jogo é de Neo Geo. Ele possui, galera. É. Ah, tem que ligar lá na casa da sua mãe. Ei, que curto pedido, né? Uma banda. Não, velho, você vai chorar um pouco, cara, mano. Porra, você é burro. Nossa, velho, que mentira das mentirosas, tá ligado? Não, velho, que curto pedido, tá ligado? Ai, olha que curto pedido, tá ligado? Não, velho, que curto pedido. Vamos lá, velho. 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 Que bicho foda, velho. Viu? Ele tá muito difícil, velho. Isso é louco. Pegou o tempo. Vai, vai, Yuri. Possuído. Ah, Yuri, você tá ganhando? Vamos fazer o especialzão final Oi, Yuri Oi, Yuri Tô conseguindo fazer o especial, mas Redentamos esse gordo porco aí Mas é isso aí, galerinha Não se esqueça que estamos fazendo aí A rifa do iPhone 12 Pro Max Eu quero sortear esse iPhone pra alguém Galera, então me ajuda aí A fazer esse sorteio Beleza, pessoal? Foram vendidos aí 15% da rifa Falta muito número ainda Mas eu tenho certeza Que vocês vão me ajudar Aí Nesse projeto Da rifa Beleza? Eu tenho o prazer aí de enviar esse iPhone 12 Pro Max Pro ganhador aí Sem custo algum Por apenas R$2,50 você consegue adquirir aí Um número Pra concorrer ao iPhone 12 Pro Max De 128 GB Me ajuda aí, galerinha Beleza? Deixa o seu like Se não é inscrito Se inscreva no canal Vai me ajudar muito Compartilha esse vídeo Pro seu amigo Que tem game chique Que não sabe dessa dica Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz aí Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz aí É isso, galerinha Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus Até os próximos vídeos Fui! Tchau 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 Tchau